Salve, pessoal! Vamos falar agora do Bitcoin que está na casa dos 68.800 dólares, mesmo a fala muito otimista do Donald Trump na conferência de Bitcoin. Eu vou comentar brevemente para vocês o que eu achei aqui da fala dele, depois vamos olhar aqui a análise do preço do Bitcoin, então o que a gente pode esperar. Realmente está bem interessante aqui, tem zonas importantes para a gente ficar de olho. Comentar também aqui sobre pontos importantes relacionados ao Open Interest, que está numa máxima histórica aqui, quase batendo na casa dos 40 bilhões de dólares de Open Interest para o Bitcoin. Então, vamos lá, pessoal! Não se esqueçam de mais nada, se você puder apoiar, deixando seu likezinho embaixo do vídeo, é muito importante. Então, vamos lá! Comentando aqui sobre a conferência de Bitcoin aqui, que a fala do Trump foi muito otimista essa fala dele, realmente tudo o que os Bitcoiners queriam ouvir. E não seria diferente, a minha expectativa não foi muito diferente disso, apesar de que ele comentou sobre uma reserva de Bitcoin nos Estados Unidos no final, que realmente é algo que me surpreendeu. Isso pensei que poderia ser colocado, mas achei que a probabilidade seria baixa. Mas como ele quer realmente engariar esses votos aí, o Trump vai prometer o impossível, se for necessário, para poder ganhar os votos dos Bitcoiners. E eu acho assim que, honestamente, pessoal, a gente está aqui no Bitcoin, pelo menos eu, acho que muitas pessoas estão aqui nesse mercado e eles estão com a visão a mais de curto prazo, querem ganhar um dinheiro, eu sei disso, a maioria das pessoas estão aqui para fazer isso, fazer os seus três, ganhar dinheiro, faz sentido também. Mas eu também tenho uma visão de que a ideia do Bitcoin é simplesmente separar o dinheiro do Estado. E o que eu vi na conferência do Trump aqui, basicamente, são vários Bitcoiners querendo que o dinheiro case com o Estado, querendo que o Bitcoin se case com o Estado. A gente não quer isso, eu não quero que o Bitcoin se case com o Estado. Não faz sentido nenhum para mim, tá bom? E eu acho que nem para o Estado faz sentido um casamento desse tipo. A coisa não dá certo, o Estado só consegue se financiar através da moeda fiduciária, entendeu? Se você tiver o Bitcoin como sendo o dinheiro do Estado, o Estado não consegue nem existir, na minha opinião, na forma como ele é hoje, né? Talvez pode existir outra forma de Estado, não sei, tá bom? Mas o Estado como existe hoje não tem como existir sem a moeda fiduciária. É como eles financiam. Para você, como Estado, entrar numa guerra, você não precisa pedir permissão de outras pessoas para você pedir dinheiro. Eu não preciso pedir dinheiro para entrar numa guerra. Eu posso ir em Vietnã, lá, ficar não sei quantos anos, para onde, fazer um monte de guerra, quanto quiser, porque eu simplesmente roubo o dinheiro da população, através da inflação. Aumento os gastos do governo, aumento cada vez mais, imprime o dinheiro, e você paga a conta sem nem se dar conta. E isso é o poder do dinheiro controlado pelo Estado. É assim como funciona. Então, um casamento do Bitcoin com o Estado, no meu sentido, na minha visão, não faz sentido nenhum. Do Estado como ele é hoje, tá bom? Então, esse é o ponto todo. Aqui também um comentário aqui, uma senadora comentou aqui, senadora Lintz aqui, Loomis, anunciou uma, quer fazer uma lei aí e tal, uma coisa, para o Tesouro Americano comprar um milhão de Bitcoin. Cerca de 68 bilhões de dólares. Falou isso aí no Bitcoin na conferência. Ela comentou sobre essa reserva de Bitcoin nos Estados Unidos. Mas, espera aí, você vai comprar Bitcoin com o dinheiro do pessoal que paga imposto, é isso? Você vai comprar dinheiro com o pessoal, com o dinheiro, com o... Você... Comprar Bitcoin com o dinheiro roubado. Entendeu? Qual que é o sentido disso aqui? Qual o sentido de uma reserva de... Reserva de Bitcoin para o governo americano? Na minha opinião, não faz sentido nenhum, tá? Eu estou enxergando assim. Daí, você comente aí abaixo o que você acha de tudo isso. Eu quero ver a sua opinião aí, tá bom? Mas eu tenho uma visão muito clara que não faz sentido o casamento do Bitcoin com o governo, tá? É mais o governo americano que a maior arma dele aí é realmente o dólar, tá? Na minha opinião, tá bom? Um governo que persegue pessoas, né? Digamos assim também, né? Os verdadeiros... As verdadeiras pessoas aqui, os verdadeiros heróis são esses aqui, pessoal, tá? Ó, Julia Sange, isso aqui é um jornalista. Que foi tratado como um vilão aí, né? Esse aqui é um jornalista. Os jornalistas que vocês veem aí na televisão não são. São pseudo-jornalistas, a maioria deles, tá? A maioria deles. São todos. Isso aqui é um jornalista. Esse cara é um jornalista. Esse cara é um herói. Esse cara aqui é outro herói. Trouxe à tona coisas que jornalistas deveriam fazer. Esses são os heróis. Que são passados na mídia como os bandidos. Os caras que... Né? Entendeu? Aqui outro herói também, na minha opinião. Esse cara aqui, ó. Foi preso... Aliás, todos os bitcoins lá... Os bitcoins lá... Roubados, né? Roubados a empresa desse cara. Então, os Estados Unidos tem bitcoin, tem os bitcoins lá, 210 mil bitcoins roubados, tá? Não são bitcoins nos Estados Unidos. Foram roubados. Essa que é a verdade. Então, o Estado, ele é uma grande... No final, máfia. Essa é a verdade. E ela se sustenta com dinheiro fiduciário. É como funciona isso. E vai continuar fazendo isso até que não consegui mais. Conforme eu comentei pra vocês no vídeo de sábado ali. O governo... Roma Antiga, ela explodiu por causa disso aqui, ó. Débito. Dívidas. Aqui, ó. Guerras. Quanto mais guerras os Estados Unidos fizer, maior a dívida do país. O balanço dos Estados Unidos, do Banco Central Americano, ele é um balanço de sangue, pessoal. Porque aquilo ali é financiar a guerra. Você tira o lastro da moeda fiduciária do dinheiro de verdade, que eles fizeram com ouro, né? Pra poder financiar a guerra sem você ter decisão, poder de decisão se você quer ou não. Entendeu? Então, é uma grande máfia pra poder atingir o seu objetivo, os seus interesses. E esses caras aqui, né? Que falam sobre isso, são tratados como vilões. E, na verdade, não são. Entendeu? Essa é a que funciona. Então, na minha opinião, não faz sentido nenhum o Bitcoin casar com o Estado, tá bom? Na minha opinião, o Bitcoin, ele é a poção aí, é o antídoto disso aí tudo, na minha opinião, tá bom? Então, assim, no curto prazo, eu acho que pode ser muito bom pra Bitcoin adoção, talvez, ter mais empresas de Bitcoin nos Estados Unidos, etc. Mas eu acho que não é, assim, o caminho que eu vejo muito pro Bitcoin, né? Pra mim, o Bitcoin é realmente uma solução pra gente acabar com essa forma dos Estados abusarem das pessoas. É a forma que eu enxergo, tá bom? Então, a visão de longo prazo é alta e infinita pro Bitcoin, conforme eu comentei pra vocês no vídeo sábado, tá? O Trump não acredito que vai ser, né, uma grande mudança pro Bitcoin, entendeu? Mas, a teoria dos jogos, né? Aquilo que eu falei pra vocês também no meu Instagram, quem acompanha o Instagram tem a teoria dos jogos, comentei pra vocês sobre isso. Que, cada vez mais, quem for contra o Bitcoin vai perder, entendeu? Essa que é a verdade. E o Bitcoin é uma grande solução pra gente resolver problemas do mundo, como as guerras, por exemplo, né? Sem financiar guerras, pessoal. Não tem como esses Estados, como esses caras fazerem isso, entendeu? Eles só conseguem financiar guerras roubando a população, tá bom? Mas é isso, isso aqui é meus dois espetáculos ali, tá? Eu achei que a fala do Trump em relação à parte mais de trazer empresas dos Estados Unidos foi boa, trazer empresas de Bitcoin pros Estados Unidos foi boa. Mas eu não acho que... Eu vejo a galera aplaudindo ali, aplaudindo em quê, cara? Você tá aplaudindo um político ali prometendo coisas, né? E prometendo que o Bitcoin vai ser, praticamente, vai ser uma... O dinheiro dos Estados Unidos, que não é. O dinheiro dos Estados Unidos vai ser o dólar até eles não conseguirem mais, tá? Mas vamos falar do Bitcoin, 68 mil dólares aqui agora. Vamos entrar no preço agora sim, pessoal. Não se esqueçam de mais nada aí, deixar o likezinho embaixo do vídeo, que é muito importante pra você não perder os conteúdos e análises que eu falo aqui todo dia sobre o Bitcoin no canal. Compartilhe seus amigos, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Vamos lá, então, falar do Bitcoin aqui. Primeiro, pessoal, eu quero comentar pra vocês que a gente tá aqui, ó, com o Open Interest em máxima histórica aqui, tá? Estamos 39 bilhões de dólares de Open Interest, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado aqui, tá? Com o Bitcoin saindo por toda a mídia e falando de Bitcoin, esse é o momento que você tem que tomar cautela, tá bom? Não é o momento pra você dar o win no Bitcoin aí. Por isso eu queria até, inclusive, tirar o final de semana pra dar uma descansada e ficar fora disso aí pra poder, cara, vou botar a cabeça no lugar, né? Dar uma olhada por fora ali, vou ver segunda-feira com calma, pra não fazer cagada, tá bom? Não fazer cagada no mercado. Porque passa uma ideia que o mundo vai virar Bitcoin, tá? E você, pra fazer uma cagada nesse momento aí, é muito fácil a gente fazer. Porque a gente fica, a gente vai ser, acaba sendo dominado pelas nossas emoções, tá? E eu gosto muito do Bitcoin. Quando tá todo mundo falando sobre Bitcoin, pra mim, é bom. Só que, ao mesmo tempo, é um sinal de perigo, tá bom? Então, o open interest elevado, que assim, na minha opinião, ele é perigoso, tá bom? É muito perigoso, 39 bilhões de dólares. Olha só, no último topo lá, a gente chegou na casa dos 24 bilhões, tá? Isso aqui é muito contrato aberto aí. Lembre-se que são 39 bilhões aqui de longs e shorts, tá? Então, longs e shorts. Então, tem muito long também no mercado, tá? Isso é bom e importante pra vocês pensarem que não é só a gente... Tem muito long também no mercado. Então, isso é muito perigoso, tá bom? Esse é o primeiro ponto aí. Então, no curto prazo que eu tenho pra vocês é o seguinte, ó. A gente tem suportes bons sobre o Bitcoin. Realmente, tá muito bullish no curto prazo, tá? E tem grande chance de romper aqui e buscar a região de 74, 75. Vou mostrar a liquidez pra vocês daqui a pouquinho no High Block. Tem grande chance de acontecer isso aqui, tá? Já vai entrar nesse assunto aqui. Mas, vamos olhar no curto prazo aqui, indicadores de sentimento. E eu vou falar também sobre o Ethereum. Fica até o final do vídeo aí. Deixa o likezinho. Comenta aí pra mim também o que você tá achando. Mas, olha só. A gente teve um grande aumento de open interest nessa zona aqui, ó. Então, realmente, tá bem interessante. E a maior zona de open interest que eu vi, pelo menos, que eu tinha notado aqui, olhando o diário, ó. A gente teve um grande acréscimo de open interest nesse candlezinho aqui, ó. Nesse candle, a gente teve um grande aumento de open interest, tá bom? E é perigoso isso aqui, pessoal, tá? Bem perigoso. Porque se a gente deixar a gente presa aqui em cima, pode deixar a gente presa aqui em cima e pegar a liquidez mais embaixo, tá bom? Então, a gente tem bons suportes aqui. Todos esses candles que são suportes, ó, no Bitcoin, tá? Aqui nessa zona aqui. Mas, o maior candle de open interest é esse aqui, ó. Tá bom? E a gente começar a perder aqui essa zona aqui, eu diria, dos 67.300 por aqui, já começa a ficar complicado, tá bom? Eu vou começar a perder essas zonas aqui agora, na minha opinião, tá bom? Então, o mercado, muitas vezes, os topos são formados, conforme eu comentei pros membros, né? Eu fiz, inclusive, um vídeo pros membros, vou deixar aqui o link em cima. Muitos dos topos do mercado não são feitos com a gente sendo liquidadas. Muitas vezes, isso acontece com gente abrindo muito contato na região, ficando preso na região. Porque a gente presa, acima gera liquidez abaixo, conforme eu comentei, tá? Os membros já sabem sobre tudo isso aí. Então, é perigoso, sim, open interest aqui em cima nessa região. É muito perigoso, tá bom? Então, tem que tomar cuidado. Eu não vou estar comprando o Bitcoin aqui, pessoal, tá? Eu não vou estar querendo me expor aqui. Na verdade, eu realizei meu long e tô buscando agora uma nova entrada, tá? Aqui eu não vou comprar, tá? E eu não vou shortar aqui agora, a não ser que o Bitcoin comece aqui realmente a perder, né? Começar a perder aqui volumes importantes. A gente pode olhar aqui também no curto prazo, né? Por exemplo, tentar dar uma olhadinha aqui no tempo gráfico de uma hora aqui, pra dar uma olhada, ó. Tá? Isso aqui já tá perigoso. Perder esse candlezinho aqui já começa a ser perigoso. Mas olha esse volumezinho aqui, ó. Esse volume aqui que a gente tem, ó. Começar a perder a região dos 67.300, 400 aqui, pessoal, começa a ficar bem perigoso o Bitcoin. Começa a prender, pode prender a gente lá em cima. Lembre-se que o Trump falando na mídia, a galera, meu Deus, eu tenho que comprar Bitcoin agora. O Bitcoin vai virar moeda dos Estados Unidos. Eu tenho que comprar. Entendeu? Mas não é isso, caras. Isso é. Entendeu? Tem que tomar cuidado. Eu não gosto de operar mercado quando tá acontecendo esse tipo de coisa. Geralmente, a galera é muito otimista aí. Certamente muita gente entrou alavancada aqui, comprando Bitcoin, achando que agora vai pra 100 mil dólares, né? E não é o que tá acontecendo, tá bom? Então, começar a perder os 67.400 fica perigoso aqui, prendendo gente acima. Isso pode gerar, buscar liquidez muito mais abaixo aqui, tá? E pra mim, na minha opinião, aqui tem uma liquidez ainda forte abaixo da região dos 63 mil dólares aqui pro Bitcoin, tá? Então, a gente poderia lá aqui ainda, tá? Especialmente se perder a região dos 67 mil aqui, 67.300 por aqui, tá? Então, esse candle de volume aqui é o suportezinho que a gente tem. Tá me parecendo que o Bitcoin tá prendendo gente acima já, né? Devido ao Open Interest que eu mostrei pra vocês ali, tá? Então, Open Interest grande acima é perigo, pessoal. Muito perigo aí. Não é um momento legal pra você fazer uma exposição no Bitcoin que tentar fazer longos maravilhosos por aqui. Eu acho que o risco retorno não é tanto ao seu favor. Porque você poderia aqui, ó, buscar a partir daqui a região lá dos 74, 65, né? Mas você pode cair aqui pelo menos aqui, ó. Pelo menos aqui, ó. 63, 62, tá bom? Então, eu acho que quanto mais próximo aqui dos 63, melhor fica o risco retorno, tá? Então, eu vou falar pra vocês mais adiante ou durante a semana, a medida que o preço for se movimentando aqui pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Mas sim, temos muita liquidez acima aqui pro Bitcoin. Olhando aqui o de 3 meses aqui no Highblock, a gente pode ver muita liquidez nessa região aqui dos 65 mil dólares, tá? É um bom ponto. Tem muita liquidez pro Bitcoin aqui agora. Tá bom? Então, é um ponto que o Bitcoin poderia buscar, só que eu não sei se aqui é um bom momento pra você entrar, tá bom? Então, esse é o ponto todo. Se você quiser entrar aqui, tem que botar o stop abaixo dos 67 aqui, porque começar a perder fica bastante complicado. Eu, particularmente, não vou pegar esse long aqui, porque devido ao Pinterest aí elevado, eu acho que tá arriscado, tá bom? Mas eu vou shortar também, porque realmente precisaria perder pelo menos isso aqui, ó. 67,300 precisaria perder pra poder mostrar aqui. Opa, estamos perdendo gente acima, tá bom? Só que também temos open-trace que nas regiões toda, então tá um momento, não acho legal aqui, nem longs, nem shorts de Bitcoin. Uma zona de no-trade aí, especialmente falando que quarta-feira a gente tem a fala do João Paulo, vai ser outro dia bastante volátil, tá bom? Então, temos que prestar atenção na quarta-feira aí, eu vou comentar pra vocês provavelmente mais sobre isso no vídeo de amanhã, tá bom? Então, antes do Bitcoin, acho que é isso, no curto prazo pra vocês aqui, tá? Não estou fazendo nada do Bitcoin nesse momento e acho que não vou fazer nada até quarta-feira, a não ser que preço se movimente e eu volto a falar com vocês sobre isso. O Ethereum, pessoal, o Ethereum aqui muito fraco, tá? Ainda muito fraco com o ETF aqui perdendo muita força aqui, vamos puxar o ETF do Ethereum aqui, dá uma olhada, ó. O Ethereum simplesmente outflow muito baixo, né? Então, realmente, aquilo que eu falei pra vocês, eu acredito que o Ethereum não vai ser, o ETF do Ethereum não vai ser uma grande, uma maravilha como foi aí do Bitcoin, tá? Então, realmente, tá sendo um fracasso aqui o Ethereum ETF, muito fraco, porque aquilo que eu falei pra vocês, não é dinheiro novo que vai entrar no mercado, é dinheiro do Bitcoin que vai passar pro Ethereum, tá? Então, basicamente isso. Então, por isso que o Ethereum não está indo tão bem, o pessoal não vai vender Bitcoin pra trocar Bitcoin pro Ethereum, né? Se fizer, vai ser um valor pequeno. Então, não estamos tendo tanto inflow aqui do Ethereum ETF, tá bem fraco aqui. Isso realmente é péssimo aí, tá bom? Muito ruim aí pro mercado cripto em geral. Pro Bitcoin, eu acho que não muda nada, tá? Pro Bitcoin, eu acho que... Eu falo pra vocês, pessoal, quem bota dinheiro em Ethereum, em altcoins, segurando pro longo prazo, vai perder em relação ao Bitcoin, com certeza, tá bom? Então, eu acho que o Ethereum não está muito bom, muito bonito aqui, com muita liquidez lá abaixo também, conforme eu comentei pra vocês, tá bom? Só que a dominância, a dominância aqui, ó, a dominância tá muito esticada aqui. Daqui a pouco, eu acredito que a gente pode ter, sim, uma alt-season aí em qualquer momento, tá bom? Então, realmente é bom se preparar aí. E eu acho que a gente pode, sim, ter uma alt-season acontecendo pro mercado. Aliás, várias altcoins aí estão em regiões ali interessantes, que eu vou analisar um pouco mais essa semana aqui e comentar no grupo VIP, tá bom? Então, eu acho que essa alt-season tá cozinhando aí, daqui a pouco a gente pode ter isso. Caso não tivermos isso aqui, a gente pode ter problema pro mercado, na minha opinião, tá? E, na verdade, até depois do alt-season, eu diria que se, dependendo do mercado, se fizer explodirem muitas altcoins, a gente pode ter aí a chance de fazer até um topo pro mercado, por que não, tá? Mas eu vou comentar pra vocês mais diante sobre isso aí, o que eu tô vendo. Estamos aí em ganância, muita ganância aqui também, pessoal. Então, no momento de você fazer exposta no Bitcoin, não importa quem que o pessoal fale, se o Bitcoin sai muito na mídia, não é o momento de comprar Bitcoin. Você tem que comprar Bitcoin, entender os fundamentos, pra que o Bitcoin serve, entender e comprar nos momentos ruins. Pra você ter lucro com o Bitcoin, você tem que comprar Bitcoin quando ninguém tá falando dele, quando falam mal dele quando você compra. Quando sai na mídia, quando sai por tudo aí, eu não acho que é um momento bom. Inclusive, eu pesquisei aqui no Google Trends também sobre compra de Bitcoin, a gente teve uma pequena aqui, uma subida aqui, né? No sábado, né? Mas não foi algo muito grande, mas foi realmente algo considerável aí, falando aí em relação a maio aqui, por exemplo, tá? A maio não, mas julho aqui, por exemplo. Julho, maio. Então, não foi tão grande aqui, tá? Se aqui tivesse sido muito alto, se aqui tivesse subido muito alto, como foi aqui, por exemplo, em março, ó. Em março, a gente teve muita pesquisa sobre compra de Bitcoin. E foi em topo do mercado. A gente teve um topo do mercado muito forte lá no dia 12, 12 de março, tá bom? Então, quando isso aqui tem muita gente pesquisando sobre comprar Bitcoin, é o momento que você não quer comprar Bitcoin. Você não quer comprar Bitcoin. Porque isso aqui, quando o pessoal pesquisa, é porque a galera que pesquisa comprar Bitcoin é a galera que não entende de Bitcoin. Vai comprar o quê? Comprar topo. Essa galera compra topo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Só dois pitacos pra vocês pra começar a semana aí. A gente vai se ver na medida do preço. Tente participar do grupo VIP do Discord, tá bom? Eu dei uma saída esse fim de semana aí, né? Mas eu vou estar a semana com tudo aí no grupo, participando mais ativamente aí, tá bom? Então, não deixe participar. Não esqueça também de deixar o likezinho aí, que é muito importante, pra apoiar aqui o canal. E a gente se vê, então, na próxima. Um abraço. E agora, se nós sugerirmos que uma forma de propriedade tenha entrou a foto que é tão diferente de qualquer forma de propriedade, assim que não requer nenhuma dessas coisas que literalmente se tornaram predicações para a civilização, qual tipo de impacto na civilização isso tem? E isso é o que estamos tentando descobrir.